Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e eu tô trazendo pra vocês a previsão para o mês de maio, para o signo de Ares. Então, se você é do elemento fogo, se você é ariano, se você tem algum Ares aí no seu mapa astral ou se você conhece alguém de Ares, este vídeo pode sim me interessar muito, meus amores. E iremos aqui fazer uma esmiuçada bem grande, assim, neste mês de maio aí que vai se iniciar, que está se iniciando, né? Aí a gente vai ver as experiências, eu tô lendo a cola, tá? As experiências diárias para o mês de vocês, o planeta que irá te influenciar, o signo que vai te influenciar, a área que vocês terão que trabalhar, né? Pra que vocês tenham um mês aí mais próspero. Aí nós vamos para o quê, meus amores? Isso para a parte prática do negócio, né? A parte de trabalho, família, saúde, relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, prosperidade, a energia do seu mês, a ação e uma mensagem de acolhimento. Então, meus amores, se vocês querem saber alguma dessas coisas que eu te falei, fica comigo até o final do vídeo, que esse vídeo é com toda certeza pra você. Meus amores, antes de iniciar as nossas tiragens aqui, essa previsão para o mês de maio, eu gostaria de fazer um convite pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais que está aqui ao lado, se inscrever no canal, acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E também, meus amores, já considera deixar aqui o seu like para auxiliar no impulsionamento e no crescimento do canal, tá bom? É de extrema valia. Então, meus amores, sem mais longas, porque esse vídeo aqui tem bastante conteúdo e uma coisa, me fala se você é do signo de Ares, se você tem um ascendente Ares, a sua lua em Ares ou de repente a Vênus, ou de repente assim, ai Pri, eu não sei, mas eu sei que o meu namorado é de Ares. Então, eu vou querer ver aqui porque eu quero saber como é que se dá na Natal, o marido ou a amiga, tá? Então, vamos lá, meus amores. Primeiramente, eu vou puxar aqui as experiências diárias para este mês de maio, para o signo de Ares. Vamos lá. E, meus amores, a experiência veio com a carta da saúde, né? Ali é um mês aí de vocês focarem bastante na saúde de vocês, de vocês se cuidarem, né? Por que você não está focando, minha câmera linda, pelo amor de Deus? Aí, sabe? É o momento aí de vocês focarem na parte da saúde, de vocês focarem nas boas alimentações, sabe? Em se alimentar bem, em fazer atividade física, em tomar cuidado e tomar conta da saúde, tomar conta da saúde mental, da saúde física. Quando a gente coloca muito na nossa mente que a gente sabe muito bem para onde a gente tem que ir, meus amores, a gente tende aí a estruturar nossa mente de maneira mais positiva, né? E quando a gente precisa, né? Quando vem a carta da casa da saúde, é aquele momento que a gente pegar e olhar bem, né? De repente, o corpo pode estar te dando alguns sinaizinhos aí, Ares, que vocês precisam ficar mais atentos. Então, não fiquem aí fazendo, olha para marcar médico, vai atrás da sua saúde, melhora a sua alimentação, faça atividade física, faça coisas que deixem a sua saúde mental mais leve, né, Ares? É o momento de vocês focarem bastante nisso, tá? Vamos para o planeta que irá influenciar o mês do signo de Ares. Vamos lá? O planeta que irá... Vamos lá? E veio o planeta Netuno, meus amores. Ele fala muito da intuição, né? Netuno é o rei do mar, né? Dos sentimentos. Da imaginação, né? Da intuição. Então, neste mês de maio, arianos e arianas, vocês vão estar mais intuitivos, vocês vão estar mais sensíveis também, né? Porque não tem como a gente falar de água sem falar de sentimento, né? Então, é aquele momento também, meus amores, de repente, de vocês pararem de querer ter controle de tudo, sabe? Isso é muito uma coisa do ariano, né? Tipo, de querer controlar, de querer segurar as coisas, sabe? De querer conseguir segurar as coisas de uma maneira com que não perca-se o controle, né? Então, é aquele mês, arianos, de vocês se desfocarem disso, sabe? Tipo, deixar as coisas acontecerem, deixar com que as coisas fluam com naturalidade. É aquela coisa, vocês têm que entregar o seu mês de maio pra intuição, pras coisas leves, pros seus sentimentos se aflorarem. Então, deixa, né? Abre a mão aí de vocês, de repente, querendo ter o controle de tudo e sejam mais criativos na maneira de agir com algumas questões na vida de vocês. Abra mais essa maneira de viver, sabe? Não tão regradinho, não tão pontuando, não. Sabe? Deixa a coisa correr, deixa a coisa mais leve, deixa a imensidão vir atrás, né? É aquela coisa, né? Tem momentos que a gente precisa, assim, ligar aí, passar a chavetinha pra coisa mais calma, mais tranquila e começar a adentrar isso daí, né, meus amores? Lembrando, né, que esse mês aí é aquela coisa, né? A gente já passa de touro, né, que é o signo da terra, que é o signo focado para o elemento do ar, né, que vem aí gêmeos. Então, é aquela energia, né, de vocês estarem mais oscilantes também, né? Então, tipo, vocês vão ver, mas peraí, eu tô aqui seguindo, mas agora eu preciso abrir a mão e deixar as coisas mais leves, sabe? Então, assim, e geralmente isso é muito da energia de gêmeos, né? Que deixa as coisas mais leves, não pesa tanto. Então, tá já entrando nessa energia, tá? O signo, né, que influenciará também o mês de vocês, meus amores, é... Vamos ver qual que é o signo que vai influenciar. Vamos lá. Signo de peixes, ó. Completamente o mês da intuição, né, gente? Piscinianos, né? O signo que vai deixar... Acabei de falar de aquário, de gêmeos, e veio peixes, né? Que é o quê? É aquela coisa, acabei de falar de criatividade, que aí peixes vem com a carta da imaginação, que vem a carta da sensibilidade, que vem a carta da intuição, que vem a carta, muito de vocês aí focados bastante nas coisas que vocês têm que fazer. Então, meus amores, é o mês onde muitos de vocês vão estar com a sensibilidade e a intuição lá em cima, né? E fora, gostando, querendo fazer as coisas tudo diferente, né? Vai ser o mês tudo dos diferentões aí, colocando as manguinhas pra frente. Então, o que vai dar? Diariano, começando a fazer as coisas tudo pelo avesso, vai até causar estranheza, né? Então, vai ser um mês muito positivo. E aí, o peixes, né? É aquele signo que a gente fala, né? Que o pisciniano, ele se faz de sonso, né? O pisciniano foi o signo do Arthur, campeão do Big Brother Brasil, né? Que a gente viu o quanto peixes não é tão sonso assim, né? Tem aquele olhar mais dinâmico, tem aquele olhar mais, sabe, que estuda. Então, não se ludibrem pela emoção e sensibilidade do signo de peixes, tá bom, meus amores? É um signo extremamente forte, é um signo da abundância, é um signo de fertilidade, é um signo de boa saúde, né? É aquele signo que fala pra gente acreditar, né? E aonde colocar a mão, né, vai aumentar porque é um signo de abundância, né? É um signo de fertilidade. Peixes, os peixes, né, é aquela coisa, né? Quando botam o ovinho, sai mil. Então, é um signo muito fértil. Então, aproveite, né, pra vocês fazerem aí coisas na parte do trabalho, que vocês sabem que pode aí, de certa maneira, auxiliar vocês bastante. Tá bom, meus amores? Bora aqui para, finalizando, né, com a parte astrológica, né? Essa aqui é a primeira parte, né, das casas do oráculo das cartas astrológicas holísticas, né? E vamos ver qual que é a área que vocês devem trabalhar neste mês de maio, meus amores. A chama. Meus amores, é aquela coisa, né? Quando vem a carta da chama, na parte, né, de área a ser trabalhada, a gente fala muito, Ares, de vocês precisarem acender a chama da vida de vocês. O que que vocês estão, o que que tá faltando na vida de vocês, pra dar ânimo, pra dar tesão, sabe? Aquela coisa, tipo, de fazer vocês se sentirem vivos. Pensa. E começa a pensar em vocês, querendo ou não, acenderem isso e conseguir aí chegar num novo projeto de vida de vocês, de um novo acalento na vida de vocês. Quando a gente precisa reacender a chama, é porque a nossa vida tá tão morninha, a nossa vida tá tão pacatinha, né, que a gente não tem ânimo pra fazer as coisas, a gente não tem alegria pra seguir. Então, tá na hora de pegar e fazer aquilo. Vocês querem arrumar uma namorada? Vão atrás da namorada. Vocês querem arrumar um emprego? Vai atrás do emprego. Pri, eu já tô procurando emprego, mas não há. Gente, busca o que faz vocês felizes. Tem certamente alguma coisinha em vocês que vai dar aquela palpitaçãozinha gostosa no coração de vocês e vocês vão sair correndo, Ares. Então, aproveita, tá? Não deixa a chama da sua vida se apagar, arianos. É o momento de vocês acenderem. É o momento de vocês viverem, meus amores. Bom, agora, né, vamos aqui, né, pras nossas áreas, né, que eu vou aqui, começando com a parte do trabalho, meus amores, e o nosso baralho cigano, ele entra aqui, tá? Então, vamos lá. Mês de maio para o signo de Ares no trabalho. Vamos lá, ob-chá. Trabalho no mês de maio, signo de Ares. Vamos lá. O sol, o jardim. Vamos fazer diferente. O sol, o jardim. O sol, o jardim, a carta. O coração. E o ramalhete. Nossa, vem o mês. As estrelas, os peixes, estrela, peixes, a âncora, caramba, a criança e os ratos. Meus amores, parte de trabalho de vocês do signo de Ares, eu vejo primeiramente, né, começou aqui com a carta do sol, né, trazendo boas novidades, boas notícias, sorte no número profissional, né, então assim, a gente já começa aí no mês de março com muita positividade, com bastante network, de vocês se comunicando bastante, tá? A única coisa que eu falo para vocês tomarem cuidado aí, né, é com vocês colocarem muita a emoção na parte do trabalho neste mês, tá? A gente colocou, né, vocês estão aí vibrando muito, né, Netuno, signo de peixes, muita água, então vocês estão muito nessa pegada aí do sentimento, tá? Então, cuidado, que às vezes alguém falou alguma coisa para vocês e de repente vocês podem levar, meus amores, isso para a vida de vocês. E não é para levar para a vida, não tem necessidade de pegar e levar para a vida de vocês, tá? Não foi, não foi, tipo, algo feito para, de certa maneira, machucar vocês, não. Simplesmente a pessoa está falando o que ela tem que falar e pronto, só que vocês estão mais sensíveis neste mês, então, toma cuidado, tá, para vocês não levarem as coisas para dentro e aquela coisa, né, querendo ou não, ariano é um signo rancorosinho, né, mas é um signo rancoroso que deu cinco minutinhos e já esqueceu tudo, né, então eu vejo aí, sabe, tipo, de repente vocês aí não, correndo o risco de não arrumar aí um, sabe, um... um sentimento ruim no âmbito de trabalho, tá? Então, dá uma tranquilizada, tá? Também vejo vocês com bastante sorte, com vocês realizando os sonhos, vocês se aprofundando em questões que vocês estão muito certos, que vocês querem na base profissional, tá? E, meus amores, foi o que eu falei sobre parte dos sentimentos, não sejam infantis, tá? Porque a infantilidade de vocês é aquela coisa, pode colocar algumas coisas a perder, né, a carta da criança lá da carta do rato, né, me mostra aí, tipo, aquela coisa, né, de vocês batendo o pé, fazendo birra, arrumando briga desnecessária e acabando com o clima das coisas, tá? Então, não é o momento para isso, tá? É o momento aí de vocês também compreenderem essa fragilidade do seu mês e conseguir contornar ela, tá, Ares? Para quem não está trabalhando, eu vejo também vocês com grandes possibilidades de arrumar emprego, tá? Vocês estão fazendo network, tem uma resposta chegando para vocês positiva, tá? Que vai trazer muitas felicidades para vocês neste mês de maio na parte profissional, tá? E eu vejo entrada de dinheiro, eu vejo as coisas acontecendo e, meus amores, o que eu vou falar para vocês, tipo, é completamente diferente do pessoalzinho do primeiro, do que está trabalhando aqui diários, tá? É aquela coisa, arrumou um emprego, tá? Conseguiu as coisinhas aí, gente, nada aí de ser irresponsável e gastar o que não tem ainda, tá? Às vezes aqui, ó, essa imaturidade financeira pode pegar e colocar vocês aí, sabe, tipo, gastar, contar, então calma, tá? Primeiro foca no que vocês têm que acertar na vida financeira de vocês para depois, tá? E também, meus amores, aqui me fala também de vocês precisarem amadurecer algumas questões na parte de trabalho, tá? Precisa ser mais fincado, tá? As pessoas aqui estão te dando oportunidade, então mostra que essa oportunidade, ela não está sendo jogada, tá? Vejo aí vocês melhorando, né? Vocês clarificando uma notícia negativa, né? Matando essa parte ruim. Vejo aí, ó, novas conversas, novas iniciativas, né? Novos contatos. Vocês muito certos de uma comunicação e também certos de uma resposta que vai chegar positiva na vida de vocês. Aprofundamento do que vocês gostam de fazer, né? Vocês aí também, é muito sentimento, né? Então toma cuidado, tá? E aqui me mostra vocês extremamente felizes, extremamente contentes, meus amores, com o que vocês estão fazendo, aquela coisa. Sabe quando a gente começa a ser reconhecido pela nossa parte profissional? E aqui, o reconhecimento de vocês chegou. Coisa boa, hein? Bora agora pra parte família. Deixa eu pegar aqui a parte da família. Vamos lá. Família na mesa da Priscila Holística para o signo de Ares. Família para o signo de Ares, mês de maio. Área da família, arianos, mês de maio. Vamos lá. Vamos lá. Cigana, a cobra, os livros, eita! O cão, a cruz, a chave, a morte, a casa, o navio e o homem. Que engraçado, né? Começou com a carta da dama e da cigana e encerrou com a carta do cigano, né? Meus amores, âmbito familiar, tá? Veja aí aquela coisa, né? É um mês pra vocês tomarem cuidado com a maneira com que vocês se comunicam, tá? Cuidado aí, pessoalzinho de Ares, com as fofocas, tá? Com, de repente, falar demais e soltar coisas que não competem a sua vida, tá? Então, aquele momento de vocês tomarem cuidado aí, de repente, Ah, eu ouvi o fulano falando e na hora que você vê, você já contou a vida do outro lá que não queria que contasse, tá? E aí essa pessoa vai se sentir o quê? Traída, tá? Uma pessoa de muita importância na sua vida familiar, que vai se sentir traída por você, né? Por quê? Porque ela confiou algo a vocês e vocês foram lá e traíram, tá? Então, cuidado, meus amores, com fofocas no âmbito da família, tá? Eu vejo aí, meus amores, vocês iniciando um ciclo, tá? De equilíbrio na vida de vocês, tá? É aquela coisa de vocês aí buscando algo novo na vida de vocês, né? Então, aquele momento de vocês abrirem novas portas, renascerem e buscarem o equilíbrio necessário na vida de vocês, a força, a lealdade, né? Também vejo algum de vocês aí passando por algumas tristezas na parte da família, né? Algumas coisas aí, pode até ser por questões de saúde, né? Que a gente tá muito fechadinho, então, eu vejo aqui, de repente, vocês sofrendo. Não é uma morte, tá bom, gente? Não tem nada disso, pelo amor de Deus. Mas alguém da família de vocês pode ficar doente e preocupar bastante, tá? E eu vejo aqui, meus amores, vocês sendo muito racionais. De repente, vocês já estão aí planejando as viagens de final de ano. Então, pede racionalidade para os projetos futuros, né? Para as coisas que a família está pensando, né? Então, eu vejo aí vocês, de repente, já dando essa... 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 Como é que fala? Essa escolha de onde vai, não sei o quê. Então, tipo, dá uma visualizadinha aí, bem, no que vocês querem, para onde vocês querem ir, como vocês querem ir, se vai dar certo, se vai dar errado. Fazer os cálculos bonitinhos. Então, sejam racionais. Carta da cigana e a carta da homem, né? É um casal. Um casal, neste mês, pode ser você e seu esposo, pode ser você e sua esposa, pode ser os seus pais. Pode ser um irmão, uma irmã, tá? Um casal. Com uma fofoca de uma viagem. Um segredo revelado dentro de casa. A finalização de uma amizade. De um momento de frustração, de perda, de confiança, né? Então, ó, cuidado, hein? Aqui foi mais confirmando a história da... Da fofoca, tá? Então, cuidado, tá? Cuidado nesse mês aí, de maio, para vocês não enfiarem a língua nos dentes, tá? E falar demais, falar coisa que vocês não têm nem o que falar, tá? Vamos agora com a parte da saúde. Arianos. Arianos, carta da saúde, área da saúde, mês de maio. Signo de Ares. Opa, opa, opa. Pera aí que virou aqui. Arianos, saúde, mês de maio. Arianos, saúde, mês de maio. Arianos, saúde, mês de maio. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser o mês de maio para a saúde de vocês, meus amores. Vamos lá. A foice. Os peixes. O ramalhete. A estrela. A árvore. As crianças. Os ventos. O urso. O chicote. E a chave. Vamos lá, meus amores. Parte da saúde. Signo de Ares. Arianos. Vejo vocês precisando fazer alguns cortes, tá? Na vida de vocês aí, na parte da saúde, tá? Muitos de vocês têm a mania, tá? De se envolver muito facilmente em relações, tá? Que vocês idealizam, tá? E aí, aquela coisa, meus amores. Quando a gente idealiza uma coisa na nossa vida, a propensão disso daí dar muito certo, é muito difícil, tá? Não que não dê certo, mas a gente acaba colocando, de certa maneira aí, um peso em cima da situação, tá? Que acaba não dando certo e fazendo o quê? Fazendo com que vocês se fechem, fazendo com que vocês não prestem atenção em vocês. Então, meus amores, é o momento aí, né? Parte da saúde. Tá pedindo pra vocês tomarem cuidado com a sua saúde mental, tá? Da maneira com que vocês se jogam em relações, tanto na parte da amizade, como na parte do amor, né? Essa ânsia de vocês quererem colher logo, né? A paixão da vida de vocês, sabe? Arrumar um propósito pra ontem na vida de vocês é uma coisa que preocupa, tá? Então, tem que se ter uma calma, tem que se ter uma paciência, né? Aquela coisa, não se dá pra gente colher as coisas e, sabe? Tipo, logo a gente plantou não, tem que ter calma, tem que ter paciência. E quando a gente fica muito na nossa ansiedade, a gente acaba, de certa maneira, nos te prejudicando, né? Por quê? Porque a ansiedade, ela faz com que os nossos pensamentos criem coisas que não estão nem existindo, meus amores. Então, calma, toma cuidado. Analisa direitinho as coisas. Veja como essas coisas podem estar influenciando a sua vida, que é de extrema necessidade, tá? Então, dá uma analisadinha nisso. Veja direitinho como é que vocês querem, tá? Também veja, meus amores, que assim, né? É aquela coisa, tem que tomar cuidado com pensamentos imaturos, tá? Aqui é muita parte da saúde mental de vocês, tá? Vocês ficam muito presos aí, de repente, em coisas que vocês querem controlar, que vocês querem na hora de vocês. Isso aí dá um desgaste emocional na cabeça de vocês, que, gente, vocês precisam servir pra essa ideia. Tá? Alguns de vocês estão presos em quê? Em querer ter um relacionamento. Alguns de vocês estão presos pela falta de dinheiro, tá? E até mesmo aí, alguns de vocês já estão envolvidos com a base do vício. Entende? Então, é aquela coisa, meus amores, calma. Não fiquem aí colocando, sabe, intempestividade, sabe, fazendo manha, fazendo birra, acontecendo, batendo pé. Não, não adianta fazer isso. Isso não vai adiantar de nada, isso não vai levar vocês de lugar nenhum. Só vai levar vocês a mais dor, a mais vocês fechados, a mais vocês não compreendem as coisas que vocês têm que compreender. Então, hoje eu falo pra vocês, na base da saúde, meus amores, que vocês precisam começar a trabalhar o quê? O mental de vocês. Sabe, começar aí a ter paciência, a ter resiliência, a começar aí a se aprofundar em algumas questões na vida de vocês, que é de extrema necessidade, tá? Para que vocês não piorem o estado de vocês, tá? Eu vejo aqui, ó, o corte de uma novidade, né, de coisas novas na parte da saúde, tá? Até pode ser o corte de uma doença que estava por vir, né? Vocês aí, ó, sofrendo demais. Muito sofrimento na parte mental, né? Vocês se aprofundando cada vez mais no sofrimento da mente. Toma cuidado, né, com o excesso aí de carinho, com o excesso de cuidado com as pessoas. É o momento de vocês cuidarem de vocês, não do outro, tá? Dúvidas de uma realização, de uma concretização. E, meus amores, tenham paciência, né, no momento da colheita de vocês. Se a gente ficar aí muito vibrando na maturidade, nas coisas que a gente quer pra ontem, só vai frustrar. Então, amadureçam. É o momento de amadurecer, tá? De buscar aí o raciocínio, de buscar uma coisa aí na cabecinha de vocês, o amadurecimento lógico, tá bom? Bora pra parte que muitos aqui estão esperando, que é o relacionamento amoroso, né? Meus amores, eu vou puxar. Fileira de cima, quem tem relacionamento, de baixo, os solteiros, tá bom? Então, vamos lá. Relacionamentos amorosos, mês de maio. Signo de alis. Opa, 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 opa. Relacionamentos amorosos, mês de maio. Signo de alis. Comprometidos. Relacionamentos amorosos, signo de maio. Arianos comprometidos. Vamos lá. Vamos ver como ele ou ela vai estar vibrando com vocês neste mês. Vamos lá. Os pássaros, a cegunha, o coração. O cavaleiro e a cobra. Agora, vamos aqui te amarelar mais um pouquinho. Como vai ser o mês de maio para relacionamentos amorosos, signo de alis. Vamos lá. A cigana. A aliança. A carta. A carta. A torre. E o sol. Eita que tem ariano que esse mês aí vai desencalhar. Coisa boa, hein, gente? Bom, vamos lá, né? Provavelmente está no mês de junho. Essa galerinha aqui de baixo vai estar em cima, hein? Legal. Vamos lá, meus amores. Para quem tem relacionamento aí, meus amores, eu vejo aí momentos de algumas mudanças, tá? E também, meus amores, a carta do pássaro, ela fala bastante para a gente aprender aí a voar sozinho também, tá, Alice? Eu sei que às vezes vocês são muito apegadinhos nas pessoas que estão à sua volta, nas pessoas que você quer por perto. Mas, 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 meus amores, a gente também tem que aprender a soltar para a pessoa poder voltar para a gente, sabe? Aí é aquela coisa, a gente faz, 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 e a pessoa nunca volta para a gente. Por quê? Porque ela já sabe que a gente vai ficar em cima. Então, os pássaros, eles falam assim, ó, a gente sabe que você gosta de voar em bando, que você gosta de voar com o seu passarinho, com essa passarinha aqui do lado, mas dá uma soltadinha. Então, aproveita um pouco da sua individualidade também, trabalhe essa individualidade que ela é de muita valia para vocês também, tá? Meus amores, aqui me vem a carta da ceguinha, né, trazendo para o mês de maio de vocês, de alguns aí também, uma energia de fertilidade, tá? Então, para os casais que querem aí, né, de repente, aumentar a família, é o momento, tá? Mês de maio tá com a fertilidade, mas eu vejo aí o mês de maio muito focado na amor, né? Carta central que veio, a carta do coração, o mês extremamente romântico de vocês entregues ao amor, né? Vocês aí fazendo o que pode, o que não pode, né? Provavelmente, alguns de vocês tomaram até uma chamadinha no, sabe? Oh, você não tá me valorizando. E aí, essa pessoa vai fazer o que? A transformação da ação, sabe? Vai correr atrás mais, vai seguir, vai buscar. E também é o mês, ó, pegado aí na coisa do negócio do vucu-vucu, hein? Só sacudindo a roseira. Eita laia, gente! Uh, coisa boa, hein? Coisa boa! Então, eu vejo aí o mês de maio, pra quem está no relacionamento, momento aí de vocês, aproveitando mais a vida de vocês. Momento também, lógico, né? Não posso só ficar focando na gravidez, tá? Meus amores, a carta da segunda também fala de mudanças, de novos auspícios, de sorte na relação de vocês. Então, eu vejo aqui uma relação com sorte neste mês de maio, né? Das coisas que vocês, de repente, estão planejando acontecendo, tá? Pra casais aí que estão pensando em fazer mudança de casa, é uma boa, tá? Carta dos Pássaros fala de mudanças e a ceguinha, ela fala dessa mudança também de casa. Então, esse mês de maio pode ser um mês, sim, propício pra vocês mudarem, sim, tá? Fazer essa mudança de casa, tá? No mais, eu vejo vocês aí super entregues ao amor, né? Do seu parceiro ou da sua parceira. Então, é um mês muito positivo, tá? Pra quem tá solteiro, meus amores, vocês vão receber um convite, alguém vai te chamar pra namorar, alguém vai falar, ó, namora comigo, eu só penso em você, eu só penso em você, você toma conta dos meus pensamentos direto, direto, você tá na minha mente aqui, eu preciso de você na minha vida. Coisa boa, hein? Coisa boa. Vou encontrar alguém esse mês de maio, tá? Que vai dar uma mexida no coraçãozinho de vocês, que vai chamar pra sair, que vai estar interessado, interessada em querer coisa séria com vocês, Aries, tá? Então, foi aquela coisa que eu falei brincando, mas é verdade, provavelmente muitos de vocês que estão hoje na fileira de baixo vão passar pra fileira de cima no mês que vem, tá? E eu vejo aí sorte, né? Aquela coisa, né? Vocês podem até, Aries, ficar meio que, sabe, ressabiados no começo, sabe, pensando que vão fazer a fechadura, o fechamento no geral? Positividades com mudanças, o momento aí de vocês analisando bastante novas possibilidades, novas conquistas, né? Gerando aí novas possibilidades, de repente vocês mais focados aí nas mudanças que vocês querem fazer, né? Ai, alguém se declarando pra vocês, né? Alguém aí falando todo o seu amor pra vocês, Aries, a chegada de um amor, olha isso, chegada de um amor, eita, nós, e a pegação nervosa aqui, né? A sensualidade e o momento, né? Carta da cobra moça, nessa sensualidade lá da carta da cigana, um mês bastante quente pra vocês, né, meus amores? Toma cuidado, hein? E maio que é o mês do casamento, né? Maio é o mês das noivas, então... Ai, ai, hein? Aproveitem. Aproveitem de verdade. Vamos agora para as amizades, a gente vai encerrar com a prosperidade, tá? Vamos lá. Amizades para o mês de maio, para o signo de Aries. Amizades, signo de Aries, mês de maio. Amizades, signo de maio... Signo de maio. Signo de Aries, mês de maio. Vamos lá. Amizades, signo de maio. Vamos lá. Perdoa. A árvore, a raposa, o urso, o jardim e os caminhos. A montanha, os lírios, os ventos, as pedras e a carta. Então, meus amores, mês de maio, amizades, signo de Aries. Meus amores, eu vejo aí algumas amizades de vocês, né? Em cheque, sabe? Alguns de vocês estão aí bem atentos com alguma amizade que vocês acham que essa pessoa está dando uma cara com vocês. Vocês estão meio que desconfiados, né? Com alguma amizade aí. Que é uma amizade, você é muito séria, é uma amizade de muito tempo, tá? A carta da árvore mostra aí uma amizade, ó, de muito tempo que vocês ficaram meio ressabiados. Aí, de repente, com alguma coisa que essa pessoa falou, fez, demonstrou, né? Pra vocês, tá? Referente aí, vocês ficaram nesse sentimento meio que, tipo, qual que foi a intenção de fazer isso, né? Tipo, provavelmente vocês saíram, né? E vocês, de certa maneira, não gostaram da atitude dessa pessoa na frente de outras pessoas, tá? Então, eu falo pra vocês o seguinte, né? Eu vejo que aqui tá os caminhos abertos pra vocês conversarem, né? Pra vocês esclarecerem essa situação, por mais complicado que ela seja, tá? Carta da montanha colocando aí. Mas eu vejo aí no final as coisas, elas andando, mas não andando. Sabe, tipo, como ficou um bololô aqui? Sabe, tipo, como a pessoa, mais ou menos, te colocando pra baixo, falando que vocês não têm capacidade de fazer, não têm capacidade de acontecer, não têm capacidade pra porcaria nenhuma nessa vida, né? Vai colocar vocês em cheque, vai machucar vocês e vocês vão ver essa amizade indo para o beleléu, tá? E aí, aquela coisa, né? Como excelentes arianos, logo a paz vocês vão pegar e vão chamar essa pessoa pra conversar normalmente, né? Porque Ares não sabe ficar muito tempo brigado com ninguém, sabe? Arianos tem um coração muito bom. Machuca, machuca, mas eles não gostam, tá? Eles gostam de deixar tudo muito bem explicadinho. E fora que aqui tem a parte da calma, da paciência, né? Vocês muito na dúvida, será que estou sendo injusto com essa pessoa? Será? É aquela coisa. Vocês vão fazer o vendaval, mas depois vão correr pra pedir desculpa, né? O que eu soube falar, arianos, é muito cara de vocês, né? É aquela coisa, vocês são muito explosivos, aí pegam, viram e falam, na hora que vão ver, fom, fom, fom... Já foi, caquinha, sabe? É complicadinho essa relação, mas é uma coisa que acontece, uma coisa que vem e vai, tá? Então, eu vejo aí vocês firmando essa amizade, né? Vocês aí, chamando esse amigo de muito tempo pra conversar, analisando essa parte, né? De, 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 da comunicação, da colheita, né? De vocês quererem colher essa amizade perto de vocês. Vocês aí muito, né? Tipo, querendo, vocês querem acreditar, mas a desconfiança, ela tá lá na frente, sabe? E aí vocês não, vocês não sabem se vocês dão mais uma chance ou se volta pra trás, tá? Mais uma vez aqui, né? A dúvida dessa pessoa, né? Será que essa pessoa é 100% leal a vocês? Será que ele não é um amigo urso que quer me passar pra trás? E aí eu vejo aqui vocês, né? Vendo assim, eu vou ficar, eu vou procurar a paz em mim pra depois conseguir buscar a paz no outro, né? Pra eu poder tomar essa situação, pra eu poder resolver essa situação, é o momento de eu me colocar, de eu me ver, de eu me respeitar, de eu ver o meu jardim, né? E eu vejo aqui vocês com os caminhos abertos para resolver essa situação, por mais difícil que ela seja, né? Vocês resolvendo essa situação, meus amores. Então, cuidado, né? Mês de maio aí pegado pra parte das amizades. E bora ver como é que vocês fazem para ter um mês de maio mais próspero. Vamos lá? Prosperidade no mês de maio, signo de Ares. Prosperidade, mês de maio, signo de Ares. Prosperidade, signo de Ares. Mês de maio, isso é praticamente o trava-língua, né? Vamos lá? Mês de maio, prosperidade, arianos. Mês de maio, Ares, prosperidade. Mário, Ares, prosperidade. A cigana, o coração, a lua, a foice e os ratos. Tá bom? Aqui já entendi muito bem a mensagem. Os caminhos da mesma posição, a montanha, o jardim, os lírios. Nossa. Gente, pera só um minutinho aqui. Sei lá, o que aconteceu aqui? Eu tô coçando direto, mas é que o palador do óculos não conseguiu coçar o olho. Mas parece que entrou alguma coisa no meu olho. Pronto. Vamos lá. Prosperidade, mês de maio, signo de Ares, arianos. Para vocês terem um mês de maio mais prósperos, é o momento aí de vocês ouvirem bastante os sentimentos de vocês, tá? É aquela coisa, tem que colocar um equilíbrio, tá? A palavra-chave do mês de vocês é sentimento, tá? É intuição. Então, é aquela coisa. É o momento de vocês levarem tudo muito pro lado positivo. Tirar os pensamentos de nada dá certo, nada não sei o que, tá difícil, tá pegado, tá não sei o que, eu não mereço, as coisas não andam. Sabe? Cortar toda a negatividade que é falada e esboçada em palavras, tá? Por quê? Porque vocês estão trabalhando contra vocês, meus amores. Sabe quando a gente fala assim, ah, eu tô super na positividade, mas vocês estão escondendo que a negatividade atrás, então é o momento de vocês visualizarem o quê? As boas novidades, é o enxergar que não é porque de certa maneira, né, as coisas não estão fluindo na sua vida como vocês querem, que vocês não estão bem. Bem, a gente, pra gente ter uma prosperidade, pra gente ser pessoas prósperas, a gente precisa vibrar na prosperidade, a gente precisa vibrar na abundância. E como é que a gente vibra nisso? Sendo gratos, agradecendo, trabalhando, sabe, vendo as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, compartilhar momentos com as pessoas, visualizar novas questões, sabe? Não é se fechando no nosso mundinho e ficando, tá? Até mesmo porque eu vejo aqui que muitos de vocês estão quase já querendo desistir dos objetivos de vocês, sabe? Nossa, eu tô trilhando, 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 os caminhos vêm falando que tá aberto, mas na hora que tá aberto se fecha, é uma loucura. Calma, calma. O que acontece é que vocês estão muito movidos num modo automático. Então, quando a gente tá realmente movido num modo automático, a gente acaba não prestando atenção no que nós estamos fazendo. E a gente precisa prestar atenção, tá? Então, meus amores, neste mês de maio, faz o quê? Trabalha a sua autoconfiança, trabalha as coisas acontecendo, faz o network, sabe, conversa bastante, faz amizades, não se feche pra comunicação, coloque as suas qualidades, sabe, em vinco, sem vocês ficarem se colocando em xeque, sabe? Será que eu sou merecedor? Será que eu sou merecedora? Se tá chegando pra vocês, é porque vocês são, tá? E aqui, ó, as dúvidas com vocês, né, da capacidade de vocês, momento de vocês vibrarem em amor, se cuidarem, sabe? Tipo, colocar vocês em primeiro lugar. Eu vejo uma conversa de noite muito esclarecedora na vida de vocês. O corte, tá? Carta da montanha cortando, a foice cortando a carta da montanha, mostrando o quê? Nada de desistir, é aumento da colheita. Tá muito perto de você chegar no topo da sua montanha, não desiste, não desiste. E eu vejo aqui, ó, dificuldades nos caminhos abertos. Então, quanto mais negatividade eu colocar no meio do meu percurso, mais difícil vai ser a minha trajetória. Aprenderam, meus amores? A gente tem que ter consciência, a gente tem que compreender, né, como é que a gente quer chegar na nossa vida, como é que a gente quer chegar aonde a gente quer mesmo, né? Agora, deixa eu pegar o tarô do Oxo, pra gente pegar a nossa energia do mês. Energia para o mês de maio, signo de Ares. Energia mês de maio, signo de Ares. E veio pra vocês a carta da esquizofrenia, né? E essa carta aqui, Arianos, ela fala o quê pra vocês, né? Pra vocês prestarem atenção nos medos que vocês têm, né? Muitos de vocês, de repente, podem ter medos aí tão, sabe, tipo, de falar assim, gente, isso aqui vai acontecer e eu vou me ferrar, sabe? É aquela coisa, tipo, vocês cocriam algo que vai acontecer na cabecinha de vocês, já coloca isso como lei e fica, tipo, se segurando em coisas que não são verdadeiras. Em momentos que, tipo, sabe por quê? Pelo medo de sofrer, pelo medo de correr alguma queda. E eu falo, meus amores, que muitas das vezes a gente precisa sofrer essa queda pra gente poder se libertar. Achar sempre que tem alguma coisa acontecendo na nossa vida, sobre nós, sabe? É muito de a gente pegar também e ver as coisas como o quê? Ah, eu tô vendo isso aqui, mas isso aqui é em decorrência a tal coisa que eu fiz. Na hora que você vai ver, a pessoa não tá nem aí pra você. A pessoa cagou pra você. E você tá colocando, tipo, como se fosse o centro do mundo em vocês. E não é assim, meus amores. Então, é um momento, né? A carta da esquizofrenia, ela vem falando assim, Oh, para de achar que você é o centro da humanidade, que tudo que você faz é errado, que tudo que você faz causa algo nas outras pessoas e segue a sua vida. Quanto mais você ficar se segurando nesses pensamentos, pior vai ser a sua evolução. Então, é o momento de fazer o quê? De trabalhar tudo isso. E é o momento de pegar e analisar isso friamente, da melhor forma possível. Então, nesse mês de maio, se solta. Às vezes, a queda é só um bater no bumbum, que nem dói. Tá bom? A ação, a ação hoje eu não tô pegando com oráculo. Eu tô pegando com o oráculo, não, o baralhinho, tá? Eu tô pegando com o oráculo terapêutico, tá? Então, vamos lá. A ação para o mês de maio, seguido de Ares, que veio com a carta do perdoar. Meus amores, o perdão, ele tem que ser do coração, da melhor forma possível, acreditando na gente, acreditando que a gente tá fazendo o melhor. E muitas das vezes, o perdão não é apenas para pessoas externas, é pra gente mesmo. Às vezes, a gente precisa se perdoar de alguma coisa que a gente carrega na nossa mente e que só tá se machucando, só tá levando coisa, sabe, à toa. Não à toa, mas que você não precisa, né? Você não precisa sofrer por isso. Então, meus amores, é o momento de vocês perdoarem. Se perdoarem das coisas que vocês acham que vocês cometeram, dos erros que vocês cometeram. Somos extremos, somos humanos. E somos pessoas que vamos errar todos os dias, né? E isso que acontece, né? Porque nós estamos evoluindo. Então, meus amores, trabalhe o ato do perdão neste mês de maio. Se perdoe, perdoe quem vocês aí, de certa forma, estão meio que, sabe, achando que pode dar ruim, ou de repente estando brigados com alguém. E assim, o perdão, ele é dado e depois ele não é visto novamente. Ele não é jogado na cara. Então, quando for perdoar, tenha consciência que você tá perdendo aqui, ó. Do coração. Tá bom, meus amores? E bora aqui pra mensagem de finalização pro signo de maio. Signo de maio. Signo de Ares, mês de maio. Pô, meu Deus do céu, tá difícil. Vamos lá. Mês de maio. Signo de Ares. Carta final. Qual que é a mensagem? E pra vocês, arianos, a mensagem de fechamento aqui é assim, ó. Permanecer parado no mesmo lugar não ajudará você a cumprir os seus acordos espirituais. É o momento de vocês se julgarem. Tá bom, meus amores? Arianos e arianas, o mês de maio abençoado pra vocês com muitas conquistas, com muita prosperidade, muita saúde e tudo de bom. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme. Fique com Deus e op, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.